VEJA, TODA MENTIRA TEM MUITA VERDADE NELA ISSO MESMO AGORA, SE É UMA MENTIRA LEGÍTIMA SIMPLESMENTE UMA EXATA O QUE CHAMAMOS DE MENTIRONA OU A MENTIRINHA A MENTIRINHA É A MENTIRA LEGÍTIMA PODE SE VER A MENTIRONA MAS É AQUELA MENTIRINHA QUE TEM MUITA COMO AQUELA QUE O DIABO CONTOU A ÉVO ESTÁ VENDO? APENAS UMA PEQUENA COISA EM DESACORDO ISSO É O QUE AS NOSSAS IGREJAS ESTÃO DANDO OUVIDOS HOJE ESTÃO DIZENDO, OH, VOCÊ ESTÁ CERTO EM SEU PRINCÍPIO DO BATISMO ESTÁ CERTO NISSO E ESTÁ CERTO NAQUILO MAS ELE DEIXA DE INFORMÁ-LO QUE VOCÊ TEM QUE TER AMOR POR AQUELE IRMÃO LÁ FORA QUER ELE ESTEJA CERTO OU ERRADO COLOCAR-SE OMBRO A OMBRO COM ELE REINO DE DEUS NA PRESENÇA DE DEUS AYES 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 Legenda Adriana Zanotto